Boa noite. O bom humor dos investidores prevaleceu na última sessão da semana as principais bolsas de valores mundiais. Os agentes seguiram digerindo dados econômicos e notícias corporativas. Na Europa, os índices acionários terminaram com ganhos moderados, refletindo o desempenho das ações do setor financeiro e também de mineradoras. A agenda econômica do dia foi de indicadores mistos. Dentre eles, vale ressaltar que o índice de preços ao produtor no Reino Unido avançou 5,1% nos 12 meses encerrados em junho deste ano. Nos Estados Unidos, as bolsas da região também finalizaram com acréscimos. Segundo analistas, as perspectivas positivas para os resultados trimestrais de empresas norte-americanas ajudaram a elevar o bom humor. Na pauta econômica de hoje, os agentes avaliaram que os estoques no atacado cresceram 0,5% em maio deste ano, quando comparado com o mês anterior. O dado veio acima do projetado por analistas. Na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires não funcionou hoje em função do feriado do Dia da Independência. No mesmo sentido no Brasil, o Ibovespa e o mercado de juros futuros não operaram devido ao feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. No câmbio, o dólar comercial teve um pregão de poucos negócios e acabou encerrando em baixa, vendida a R$ 1,75. E, por último, nas commodities, os preços do petróleo subiram no mercado internacional, refletindo um indicador positivo nos Estados Unidos. Nós voltamos na segunda-feira com outras informações. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia.